sejam bem-vindos ao Ludo Donalds esta espécie de podcast ao vivo pelo grande Ludo Verso hoje temos o Jairo Borges Filho o autor do Sombras do Brasil que é um projeto de subversão e conquista um futuro distópico, corrupção, informação e dinheiro e que teve agora concurso no Fundo faça você mesmo 2013, que ainda não sabemos os resultados se calhar eu e o Jairo vamos fazer aqui umas previsões de quem é que vai ganhar ou das razões porque ainda não recebemos os resultados em princípio amanhã, não percam os resultados amanhã e vamos fazer mas previsão pela loteria não faz não, é só jogos sim, era melhor se estivéssemos a apostar na loteria e ainda ganhávamos alguma coisa mais informação, mais dinheiro é isso mesmo então houve aqui um problema técnico antes de começarmos e eu estava a perguntar ao Jairo de onde é que ele é no Brasil e agora ele vai ter a oportunidade de explicar melhor eu ouvi qualquer coisa, Santa Catarina e depois acabou-se, foi o fim foi tipo o bug do ano 2000 em 2013 o meu computador foi ao ar portanto, agora com calma e sem vírus diz-me onde é que tu és o Pernos voltou, bem vivo ok, ok disseste 2000 km? 200 ah, 200 km então é quase do tamanho de Portugal não é muito longe de ir para um lado para o outro não é muito longe Portugal é mais pequeno do que o Texas portanto, como se usou Texas para comparar tudo eu te impus Portugal para comparar as distâncias do Brasil quantos mais portugais maior é a vossa distância é o que eu vou fazer assim pois é, estás emocionado com o resultado amanhã ou quem? eu estou curioso, cara eu quero saber o que que deu quero saber qual foi o meu qual foi a avaliação e quero saber quem é que deu para a final bem, eu tenho o meu favorito já o disse antes mas não vou dizer não vai diferenciar alguma votação não vamos poder dizer os favoritos eu pelo menos não posso dizer disso mas temos aí já umas teorias da conspiração porque este jogo o Sombras do Brasil é um jogo de conspiração então já temos aqui algumas conspirações até aqui nos comentários epá, pessoal, tudo bem? olá, tudo aí nos comentários o João Pedro Torres diz logo o atraso é por marketing intersecular para chamar atenção para os laboratórios dos jogos está todos bem sim, nada mais óbvio não há nada mais óbvio só todo mundo já sabe é se não tem nada de conspiração isso é óbvio é óbvio, não é conspiração suficiente então pois é José, tu fizeste uma aproximação aos dois temas que eu acho que não me enganei que foi conquista e subversão e além do mais no teu projeto também abordaste salvo erro controlando o seu destino que é o tema e a mecânica adicional em que não existe nada de aleatoriedade no teu jogo ou seja, não há nada de aleatoriedade não há dados não há cartas não há reletas não há nada ou seja, nem é uma questão só de apostar recursos assim de uma maneira cega nem é assim portanto, o teu jogo é mesmo sem autoridade além do mais tu pegaste nisso e fizeste deste-lhe uma deste-lhe um cenário deste-lhe um ambiente de aquele tipo de futuro distópico que está entre o cyberpunk e o tecnoar então como é que tu chegaste a essa ideia de pegar nesses temas e transformá-los nesse cenário? A ideia na verdade eu já tinha de um tempo eu fui influenciado muito por cyberpunk gosto muito dessa prática joguei muito Shadowrun bastante Shadowrun então inclusive até em 2007 eu fazia parte de um grupo de Shadowrun para transformar o Brasil em parte do cenário e aquele cenário que está nos sons é parte desse trabalho eu fiquei guardado há um bom tempo a descrição da maneira como está porque nós havíamos dividido na época só que o grupo se desmantelou eu fiquei um bom sem mexer também e no fato de você mesmo eu resolvi resgatar isso a partir do sorteio de temas eu vou ser sincero eu tinha uns 2, 3 dias para trabalhar no concurso mas aí surgiram aqueles temas e não tem que ser cyberpunk não tem que ser cyberpunk não tem que ser cyberpunk o cyberpunk tem um apelo quer dizer há quem diga até e depois eu falo isso um bocadinho na avaliação há quem diga até que o cyberpunk já está um bocadinho fora de tempo que o transhumanismo já é um um género da ficção científica que está a substituir que tem tipo o herdeiro espiritual do do cyberpunk então o transhumanismo já está a entrar por aí mas a gente ainda tem ainda há assim uma grande atração do cyberpunk para o pessoal especialmente no RPG porque temos RPGs com grande influência nessa temática desde o Shadowrun que tu estavas a falar ao cyberpunk 2020 e há uma grande atração desde 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 o o o o o eclipse 15 também é mais e é totalmente cyberpunk também nessa linha é eu pensava que era transhumanista já tá às vezes já como como há umas coisas como o o o o ele tem um transhumanismo mas a base dele ainda é bem cyberpunk é bem metálico é o estilo do por exemplo mas o se você parar para pensar hoje o cyberpunk está mais prova a realidade que o humanismo houve identificação eu até usei alguns elementos que fazem parte do nosso presente para colocar cenário fundamental cenário acho que faz mais sentido que ficar no mesmo na missa do cypher entendeu é um pouco mais significado mas tu achas que esses aspectos que tu usaste tem a ver com aquela coisa da luta contra a opressão e luta contra a sociedade autoritária achas que tem a ver com a tecnologia sim por isso que eu coloquei duas visões diferentes no jogo o cyberpunk é aquela relata bem tecnológica aquele universo sujo cheio de metal e cheirando quente cromáticos muito cromáticos e cromáticos e cromáticos o cromo sim a contração já é objetivo a área do tecnoar é mais voltada pro suspense pra consolação tipo agentes do destino sabe existe alguém te perseguindo te vigiando o o por acaso o que eu gostei no projeto do sombras no teu projeto foi mesmo essa a dualidade que tu conseguiste foi uma maneira que tu conseguiste encontrar os temas da conquista e da subversão associaste ao tecnoar e ao cyberpunk não necessariamente para esta ordem ao contrário conquista, cyberpunk subversão, tecnoar e conseguiste encontrá-los de uma maneira que a oposição dos dois quer pode porque em termos de construção de história e de consenso de grupo pode-se decidir ser mais a história ser cyberpunk nessa ótica da violência e da conquista e de tornar 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 o status quo tornar-se o estatuto que se está a lutar e torna-se eles próprios da man o homem a oposição e então a parte do tecnoar da conspiração há sempre algo mais obscuro e negro que está ali nas malhas da justiça e do poder eu gostei desse dualismo porque depois mesmo tu apoiando-te mais num ou apoiando-te mais no outro podes juntar um pouco os temas e dá assim uma multiplicidade de histórias interessantes e o que eu gostei especialmente sim, exatamente o que eu gostei especialmente no no Sombras é que tu não pegaste só na terminologia e disseste isto é uma mecânica é uma terminologia como deste-lhes poder em termos mecânicos não só de afetar a história mas também a relação entre as personagens e eu achei isso bastante interessante e eu acho que isso fez resultar o jogo naquela coisa de torná-lo sem aleatório de torná-lo sem aleatório porque houve um poder efetivo da mecânica na história e na relação entre os dois como é que chegaste a essa ideia de tornar os termos mecânicas de tornar os termos centrais e depois mecânicas como é que tu chegaste a essa percepção? se quiseres comentar dos teus segredos mágicos se não quiseres comentar não podemos mais falar sobre isso vamos por outra parte não tem espaço mágico para um cyberpunk primeiro isso sem mágica mas acho que isso seria difícil sim com certeza mas na verdade essa ideia surgiu do próprio contexto se você for pegar o cyberpunk como romance analisa overdrive as mais básicas elas tem essa premissa que primeiro quem tem dinheiro é quem tem dinheiro você pode adquirir as coisas comprando se você não tem capacidade para correr e ser um atleta você pode comprar antes que te causem isso que te façam esse efeito ao mesmo tempo que existe sempre um manto de cedo sempre existe alguma coisa a ser deflagrada sempre os personagens estão envolvidos em algum mistério em alguma coisa que eles não entendem às vezes nem sabendo porquê então esses recursos são entendidos para manter primeiro o cenário a base do cenário que é o consumismo vamos deixar claro o consumismo e segundo o próprio mistério porque o sujeito ganha pontos de informação não sabe o que isso representa ele vai definir depois e a partir daí a narrativa ela é concluente a partir das escolhas dos jogadores a partir do que eles querem e do que eles revelam informação eu acho que é muito mais para termos de história sim e tens dois motores tens um motor de eu eu vou à aventura eu embrenho-me na história para conseguir coisas para eu ser melhor e conseguir ter mais sucesso e eu vou à procura de informação que preciso para ter sucesso na história também e progredir na história e tu tornaste isso o fundamental do jogo o que faz as próprias histórias sucederem porque há motivo e há motivo e há como é que se diz há um motivo e há uma concretização da história e faz sempre a história mexer atrás da próxima informação atrás do próximo por outro lado desenvolveste esse lado super consumista de tu és o que o teu cartão de crédito é e isso faz uma grande confusão pessoalmente mas eu acho que é bom para isto para o jogo eu não sou o meu cartão de crédito eu sou uma pessoa eu não sou um número e que vem logo assim esta raiva ao de cima para a gente progredir na história e mostrar a elite que é a terminologia que tu dás às pessoas com poder e a gente tem que mostrar a elite que eu não sou tu pensar assim você já é submissivo dentro do sistema esse é o ponto ou seja o sistema é que você seja com isso ele lua com isso se você não é com isso você está com ele logo caçado igual um já está a sobreverter é no fundo o sistema tem um princípio interessante que é nós podemos progredir então na história e na ação podemos fazer crescer os nossos pontos de características que são subdivididos tem subcategorias e depois basicamente qualquer tipo de conflito ou qualquer tipo de ação vai-se comparar essas características que têm um valor quantitativo vai-se comparar com as outras e ver-se quem é que tem mais quem é que tem teoricamente mais sucesso ou mais capacidade de sucesso não é? achas tu que já fizeste um playtest disseste que testaste mas foi mais a parte do enquadramento da narrativa achas que devem daí algumas complicações de ser uma comparação abstrata será que a resolução não é demasiado rápida ou com menos pontos de emoção que dá por exemplo rolar um dado a tua coisa assim parecida qual é a impressão que tu tens da mecânica a funcionar mesmo que seja a tua projeção mental como é que as coisas funcionam bom eu fiz alguns playlists fiz um playtest comecei a campanha com o meu